Os candidatos ao 25º Prêmio Jovem Cientista têm até segunda-feira para se inscrever. O prazo de inscrições, que terminaria na quarta-feira, foi prorrogado. A repórter Priscila Machado tem as informações. Nesta edição, são 600 mil reais em premiação, incluindo bolsas de pesquisa do CNPq. O tema deste ano é cidades sustentáveis. Quatro categorias são premiadas, graduado, estudante do ensino superior, do ensino médio e mérito institucional. O Prêmio Jovem Cientista existe desde 1981 e tem o objetivo de incentivar a pesquisa no Brasil. As inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço www.jovemcientista.cnpq.br. E o CNPq vai conceder mil bolsas para a graduação na modalidade sanduíche, que é quando parte dos estudos é feita no Brasil e outra no exterior. O valor das bolsas é de 870 dólares para as universidades nos Estados Unidos e de 870 euros para as instituições na Europa. Além disso, os estudantes também podem escolher universidades de outros países, como Coreia do Sul, China e Austrália.